Fala galera, beleza? Aqui quem falou carinhoso e sejam todos bem-vindos a mais vídeo. E bom galerinha, hoje estou iniciando o episódio 13 da nossa série Primal Craft, uhul! E bom, mas gente, antes de começar o vídeo, eu queria muito pedir pra vocês deixar o like, mano. Porque, velho, vocês não estão deixando o like, mano? Eu acho que vocês não estão mais gostando da série, não sei. Então deixa o like logo de cara aí, mano, e também se inscreva no canal caso você não for inscrito, beleza? E é o seguinte, galerinha, no nosso último episódio, eu tava lendo alguns comentários, tinha 400 comentários, porém tinha duas pessoas que falou assim pra mim, carinho, você tá evoluindo muito rápido. E eu fiquei pensando, poxa, pior que é verdade, cara, se eu continuar evoluindo da mesma velocidade que eu tô evoluindo, a série não vai durar muito tempo, sabe? Eu vou chegar no futuro e a série vai acabar. E eu acho que não é isso que vocês querem, né? Então olha só, nesse episódio eu tinha planejado pra gente poder fazer a casinha da roda d'água, porém, eu não vou fazer isso nesse episódio, cara. Porque nesse episódio eu tô pensando em fazer, sabe o que, galera? Juntar alguns animais e também tentar fazer cercadinho pra eles, mexer um pouco com plantações e talvez fazer uma ponte, tá ligado? Porque esse negócio dos animais eu quero fazer ali do outro lado, ó. Vai ser mais ou menos ali, deixa eu mostrar pra vocês, cara. Mano, olha só o espação que tem pra cá, galera. Aí meu plano era fazer aqui um negócio pra colocar os animais, mexer com plantação, sabe? E também quero tentar fazer uma pontezinha aqui, galera, que vai ficar muito top, mano. A ponte que eu vou fazer vai ser desse modo aqui, ó. O plataformas, cara. Então eu vou ter que fazer esse bloquinho aqui, né? Deixa eu ver como faz. É ferro, crash table e dois correntezinhos vermelhos, né? Ah, galera, uma coisa que eu quero falar pra vocês, cara. Olha só o que eu consegui encontrar, mano. Tá lá dentro de casa, velho. Mano, eu achei duas tartaruguinhas, galera. Olha só que bonitinho. Olha isso. Só que eu não sei como que faz pra eu poder domesticar ela, cara. Deixa eu pegar ela no colo. Olha só que bonitinho, galera. Peguei elas aqui. Então eu não sei como que faz pra eu poder domesticar. Eu já tentei dar qualquer tipo de comida pra ela, mas ela não come, ó. Dá banana pra ela aqui, deixa eu ver. Eu não sei, ó. É do modo de modo creators, cara. Então se você souber, deixa aí nos comentários, beleza? Mano, olha só que bonitinho, galera. Vou pegar nossa tartaruguinha. Ah! Eita! Peguei a tartaruga de cabeça pra baixo. Mano, tartaruga tá de cabeça pra baixo agora, velho. Eita! Pera lá. Se eu colocar ela na água, ela vai ficar como? De cabeça pra baixo também? Pera. Mano, que bonitinho, velho. Eu quero ter muito essa tartaruga de estimação. Será que é uma tartaruga ou é um cagado? Eu não sei, velho. Ela nada. Eu acho que é um cagado, né? Ou é um... Sei lá, mano. Que tipo de bicho é esse? Eu vou deixar nossas tartaruguinhas aqui dentro de casa, porque depois eu vou tentar domesticar elas, né? Eu vou tentar pesquisar. Mas se você souber, deixa nos comentários, né? Aquela ali tá de cabeça pra baixo, mano. Não sei se é normal. Eu tô comendo dela morrer, velho. Porque vocês sabem, né? Eu não consigo cuidar de nenhum bichinho, velho. Eu já consegui matar um mamutinho, falar nisso, tem que domesticar outro. Eu matei a minha cobra de estimação também que eu consegui achar. Tomara que esses aqui eu consiga cuidar, né? Vai lá, desvira, filha. Desvira. Aê, desvirou. Que da hora, mano. Tá, o seguinte, galera. Primeiramente, eu acho que eu vou mexer com a nossa ponte, cara. Com esse mod aqui, ó. O Plataforms, né? Então pra gente poder fazer, é uma Crash Table e bastante ferro. Porém, por sorte, eu já tenho bastante ferro. Deixa eu pegar lá pra vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ih, tem 6 certinho, cara. Que beleza, galera. Tenho 6 certinho, né? Então, vamos fazer aqui a nossa plataforma. Deixa eu pegar um pouco de madeira e também preciso de dois corantes. Ó, porquinho, mano. Que bonitinho, velho. Cara, nesse episódio, galera, eu quero mexer com os animaizinhos, beleza? Tá, galera, ó. Eu vou precisar de dois corantes vermelhos, ó. Tem um ursão ali, mano. Tem que tomar cuidado com ele. Será que eu vou conseguir achar corante, cara? Parece que eu não tô achando nenhum. O que é isso aqui? Parece que é de comer, hein? Ó, tem uns cavalo aqui também. Depois eu posso pegar, né? Um gatinho, velho. Que da hora. Eu vou levar embora. Não quero nem saber. Vou levar embora, galera. Ou você vem comigo. Eita, lascarou. Galera, achei aqui um boi bravo. Mano, olha só aquele bichão ali, velho. Eu vou tentar doméstico a ele, só que eu não sei se ele vai me atacar. Vamos chegar ali pertinho dele? Deixa eu ver. Ó, parece que ele é inofensivo, né? Tem também um porquinho aqui. Mano, eu vou tentar levar todo mundo embora, né? Mas eu preciso primeiramente do laço. Será que eu... Ó, tem mais ali, velho. Que beleza. Olha o tanto. Ali, ó. Florzinha vermelha, galera. Justamente que eu preciso. Deixa eu colocar esse gatinho no chão. Ó, tulipa. Deixa eu ver se vai dar o corrente pra nós. Ah, o gatinho fugiu, velho. Aí. Não tá dando a florzinha do Minecraft, galera. E agora? Deixa eu ver como faz. Ah, tem que colocar no moedor, ó. Ainda bem que eu tenho esse milstone, galera. Graças a Deus, né? Então deixa eu levar essas florzinhas embora. Cadê meu gatinho? Sumiu? Pô, que lugar bonito, cara. Caraca, mano. Se eu soubesse desse lugar, eu tinha feito minha casa aqui. Aqui, ó, meu gatinho. O C vem comigo. Aí, perfeito. Ó, o boi bravo aqui. Mano, olha o tanto de boi aqui, velho. Caraca, borracha. Galerinha, eu tô achando que esse gatinho come peixe, mano. Será que eu vou conseguir domesticar ele também? Pera. Fica aí. Deixa eu ver se eu tenho peixe, cara. Ó, tenho três peixes. Ai, meu Deus. Come aí, fio. Mano, não quer comer, velho. Galera, eu não sei o que o gatinho come, cara. É, vamos deixar ele aí, né? Tá, vamos fazer então aquele bloquinho da nossa plataforma. Eu só preciso tacar o corrente aqui dentro. Deixa eu ver. Taca tudo aí dentro. Vamos ativar a alavanca aqui agora. Ah, quebrou, velho? Nossa, o negócio quebra, cara. Não sabia, não. Aí, tá moendo. Ah, galera, consegui fazer quatro corantes. Então, a gente vai conseguir fazer o platformer, né? Deixa eu ir na minha casa lá, então. Tá, eu vou precisar de uma craft table. Coloco aqui no meio. Mete os corantes aqui. E agora é só rodear de ferro, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aê, deu certo, mano. Galera, esse bloquinho aqui é muito legal, porque eu consigo fazer umas pontes muito realistas, sabe? Eu pensei em fazer com o mod do Tizen and Bite. Porém, se eu usar muito esse mod que corta os bloquinhos, pode ser que nosso mod peca comece a lagar bastante, sabe? Então, é melhor fazer com esse mod aqui, que é tipo um mod específico pra ponte, né? Então, olha só. Ixi, como faz aqui mesmo? Ah, interessante, velho. Interessante. Eu vou pegar um pouco de madeira. Deixa eu ver se eu tenho madeira. Aí, galerinha, ó. Peguei um pouco de material. Deixa eu ver como que funciona esse mod, cara. Deixa eu ver. Ó, se eu pegar um pouco de pedregulho e colocar aqui, a nossa plataforma vai ficar totalmente de pedregulho, né? E se eu colocar aqui na parte de baixo... Ó, já deu quatro aqui pra nós, cara? Já posso pegar? Ah, galera, olha só. Se eu colocar na parte de baixo, aí só vai revestir aqui a parte de baixo de pedregulho, né? Deixa eu ver o outro tipo de madeira. Vou pegar a madeira branca. Tá, pera lá. Eu posso fazer, então, a parte de cima de pedregulho e a parte de baixo de madeira branca? Ah, galera, agora sim entendi o mod, ó. Vocês conseguem ver? Aí eu posso pegar também outros itens, ó. Tá vendo? Ah, interessante, né? Eu acho que eu vou fazer de madeira de carvalho. Olha só, galera, que legalzinho. Tá, então eu acho, mano, que o meu vai ser de pedregulho e de carvalho, né? Porque eu acho que vai ficar bem legal. Então deixa eu colocar aqui um pouco de pedregulho e madeira. E vamos fazer bastante dessa guia, né? Um corrimão. Ó, fazer aqui uns, sei lá, uns 20. Ó, fiz aqui 32, galera. Agora, vamos fazer aqui a plataforma? Hum, deixa eu ver. Será que eu faço ao contrário? Pedregulho aqui e madeira em cima, né? Não sei, galera. Ih, mas pior que não deu aqui, velho. Pera lá. Ah, agora deu. Tá, vamos fazer bastante aqui, então? Ih, acabou o pedregulho, cara. Tá, mas será que eu consigo fazer nossa pontezinha agora, galera? Eu acho que vai ser mais ou menos aqui, ó. A nossa ponte vai passar no meio dessas árvores, ó. Vai ficar bem bonitinho, galera. Agora, se a gente colocar aqui... Olha só que legal, mano. Agora, deixa eu pegar meu corrimão. Mano, olha só que bonitinha a nossa ponte, galera. Caraca, vai ficar passando no meio do riozinho aqui. Vai ser a coisa mais linda do mundo. Agora, só preciso fazer uma plataforma aqui pra gente poder continuar a ponte. Pera lá. Então, só recapitulando aqui, galera. Ali vai ser minha casa, onde eu vou fazer algumas paradinhas de farm. E aqui eu quero fazer plantações e colocar meus animaizinhos, sabe? Tem até várias árvores aqui de comida. Você quer o quê? Laranja? Tangerina? Aí, galera, ó. Nossa ponte vai acabar aqui, então eu vou ter que cavar um pouquinho da terra, né? Porém, eu não vou cavar essa terra a capar, não, galera. Eu vou cavar com outro tipo de ferramenta, cara. Que vai ser uma ferramenta que eu vou forjar daqui a pouco, né? Mas, enfim, ó. Deixa eu terminar a pontezinha. Ah, acabou a plataforma já, velho. Caraca. Tá, vamos colocar aqui o negócio. Ó, eu tirei aquela madeira aqui de baixo. Olha só que coisa linda, velho. Caraca, borracha. Eu achei que não ia ficar tão bom, não, galera. Ficou bem da hora, né? Aí, nossa ponte vai passar debaixo dessa árvore aqui também, cara. Vai ficar bem legal, né? Mas eu preciso terminar a ponte, ó. Tá meio que incompleta. Deixa eu fazer mais pontezinha aqui, então. Aí, galerinha, ó. Perfeito. Conseguimos terminar a nossa ponte. O que vocês acharam, velho? Ficou legal? Eu acho que ficou muito bonitinho, mano. Olha, eu posso escalar a ponte também. Legal, velho. Tá agora. Eu acho que eu vou cavar aqui pra poder abrir espaço, ó. Fazer um caminhãozinho, né? Aí eu vou precisar tirar essa terra. Porém, como eu falei pra vocês, eu vou fazer uma ferramenta que vai ajudar a nós a tirar a terra, que vai ser muito mais rápido, né? E o nome da ferramenta que eu vou ter que forjar é esse Cleaner Iron Teasel. E olha só, é meio complicadinho, galera. Porque eu não vou precisar do ferro. Eu vou precisar de outro tipo de ferro. Na verdade, eu vou precisar do pó de ferro e mais aqui um Limestone Dust. Cara, essa ferramenta que eu vou fazer, galera, ela vai quebrar 3x3, cara. Ó, essa pequenininha aqui quebra 1x1. Ela é muito ruim, cara. Eu tenho que ficar quebrando bloco por bloco. Já esse teaser que eu vou fazer vai quebrar 3x3. Vai ser muito bom, mano. Ó, peguei aqui bastante Limestone. Porém, tem que ver que tá lotado. Deixa eu pegar essa marreta aqui. E eu vou tentar moer ela, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, esse aqui mesmo, galera. Limestone. Perfeito, ó. Já fiz dois. Vou fazer bastante já, né? Agora, gente, eu vou colocar aqui nossa marreta de novo. E eu vou pegar um pouco de ferro. Aí, galerinha, ó. Vamos dar uma marretada aqui no menor de ferro? Toma aqui dropa 2, cara. Dropa 2! Que beleza, cara. Tá, agora esse menor de ferro, galera. Eu vou colocar aqui dentro dessa paradinha. Porém, cadê meu alicatinho, mano? Peguei aqui meu alicatinho. Vou colocar essa parada aqui no chão. Primeiramente, eu preciso colocar o pó. Aí, depois, colocar o Limestone que a gente conseguiu, né? Então, olha só. Coloco o pó. E agora, o Limestone. E agora, é só colocar ali dentro da fornalha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, colocar o carvão ali que eu tinha tirado. Perfeito. Agora, é só acender, né? Não tem uma tocha, não, velho? Tá, galera, acende a fornalha. Agora, é só esperar o nosso ferro derreter. Como vocês sabem, galera, para o ferro derreter, precisa atingir 1.700 graus. Agora, no momento, eu estou com 275 graus. Temperatura, 1.400 graus. Está quase lá. Deixa eu ver. Ó, ainda não derreteu. Aí, galera, terminou aqui já. Agora, eu vou tirar esse ferro líquido. Colocar no chão para poder esfriar. Já vou aproveitar o calor dessa fornalha para poder derreter isso aqui também, né? Galera, é o seguinte, ó. Primeiramente, vamos fazer nosso marretão. É isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma bola de ferro. Colocar ele aqui no meio. Beleza. Para a gente poder craftar, então, parece que é fácil, galera. Vamos pegar aqui nossas pepitinhas e vamos deixar aqui no jeito, ó. Deixa eu ver. Eu acho que é assim, galera. Aí, vai faltar apenas duas bolinhas para colocar ali no meio, está vendo? Ó, essa aqui vai ficar aqui. Agora, falta só mais uma, cara, que é essa aqui que está para esfriar, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Agora, é só bater com a marreta. Deixa eu ver. Ah, moleque, deu certo, galera. Então, isso aqui é o marretão que vai quebrar as pedras para nós, né? Vai quebrar a pedra e também vai quebrar a terra. Agora, eu vou precisar fazer nosso teesel, que é o Clear Iron Teesel. Bater com o marretão. E olha só o craft, né? Eu preciso colocar duas bolinhas aqui embaixo, né? Então, olha só. Vou pegar uma bolinha, colocar aqui. Deixa eu dar espaço ali para a outra. E a outra vai mais ou menos aqui, né? Aí, ó, perfeito. Deixa eu ver. Eu acho que é só bater agora com o marretão, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí, tá certo, mano. Conseguimos fazer nosso teesel e também o marretão. Agora, vai permitir nós quebrar as pedras 3x3, galera. Deixa eu fazer um teste ali. Vamos na nossa ponte? Cara, esse negócio aqui, galera, querendo ou não, é muito mais rápido que a pá e muito mais rápido que a nossa picaretinha, velho. Olha só. Coloquei aqui e vou bater com o marretão, galera. Olha só. Polícia, mano. Quebrou, velho. Nossa senhora, que da hora, velho. Vai falar se isso aqui não é primitivo mesmo, cara. É muito mais legal do que picaretinha, tá ligado? Só que tem um delayzinho, mano. Ó, pelo menos tá quebrando, cara. Tá sendo muito mais rápido que a pá. Galera, o legal desse teesel é que se tiver pedra aqui em volta, ele também vai quebrar, tá ligado? Deixa eu fazer um teste. Eu vou colocar pedra e também esse minério. Vou colocar madeira, na verdade, ó. Será que ele vai quebrar tudo? Mano, ele quebra tudo, velho. É muito bom. Aí, galera, dorme rapidão aqui, cara. Consegui tirar uma boa parte da terra já, cara. Só ficou bem planinho, né? Agora só vou atirar esses morrinhos, mano. Porém, isso aqui eu acho que eu vou tirar a capa, tá ligado? Mano, eu tô achando que é essa pazinha, galera. Eu vou forjar uma pra mim rapidão, velho. Aí, galera, eu vou fazer aqui a cabeça da nossa pazinha. Deixa eu ver se vai dar certo. Aí, ó, perfeito. Fiz a cabeça da pá. Agora é só juntar essa parada aqui na tall bench. Coloca a cabeça da pá. Agora eu coloco aqui o cabo, que é o lacar stick. Perfeito. E também eu preciso de um graveto cortado no meio. Deixa eu ver. Certo? Fizemos aqui, galera, nossa pazinha. Agora eu posso terminar de limpar o terreno. Aí, galerinha, consegui limpar o terreno, cara. E olha só o tamanho do espaço que eu consegui abrir aqui, velho. Eu ia tirar essa terra aqui, mano. Porém, eu acho que eu vou deixar aqui mesmo, né? Senão vai dar muito trabalho. Agora eu quero fazer algum cercadinho pra gente poder colocar nossos bois, nossos porquinhos, sabe? E pra gente poder fazer esse cercado, eu vou precisar da nossa serra elétrica, né? Dá pra vocês cortar madeira. Vou fazer com madeira branca mesmo, né? Ó, corta as madeiras. Eu acho que no próximo episódio, galerinha, eu vou fazer um armazém. Cara, o que vocês acham? Olha, eu acho que o cercadinho, galera, eu vou fazer mais ou menos aqui no meio, ó. Aí depois eu acho um lugarzinho perfeito pra gente poder colocar os porcas, vacas, nossa plantação, que eu vou fazer ainda, né? Eita. Coloquei um negócio torto aqui, velho. É, galera, ó. Eu acho que o cercadinho já tá bom, mano. Eu quero colocar duas vacas aqui, né? Pra gente poder ir reproduzindo elas. E aqui eu quero colocar dois porquinhos, né? Agora eu acho que eu vou tentar fazer, sabe o quê, mano? Um laço. Porque tem alguns animais que eu consigo pegar no colo. Porém, tem outros que não, né? Por exemplo, a vaca é muito pesada pra me poder pegar lá no colo, né? Então, por isso que eu vou precisar do laço. Eu só preciso ver se eu consigo fazer ele, cara. É o cut leather, que é o couro e também linha. Aqui, ó. Tem bastante linha. Deixa eu ver se eu consigo fazer, galera. É o couro e linha aqui embaixo. Ah, deu certo, mano. Conseguimos fazer aqui o laço. Sabe que eu tenho trigo pra poder chamar a atenção dos animais? Um porco come cenoura, né? Aqui, ó. Tem um pouco de trigo. Vou chamar a atenção das vacas. Cenoura, cenoura. Ó, tem bastante cenoura aqui, galera. Perfeito. Ó, tem uma vaquinha aqui já. Ó, essa aqui, ó. Fraqueza. Ué, o que que é isso? Ah, ela tá fraca, será? Galera, tá fraca. Ela precisa de água. Olha, galera. Domestiquei a vaca. Pera, tá doida, mano. O que que é isso? Essa aqui eu acho que é fêmea, né? Eita, ela tá me batendo aqui, véi? Ai, meu Deus. A vaquinha tá me atacando, véi? Eita, tá cheio de urso aqui, mano. Ó, tem um porquinho. Aí, o porquinho consegui catar no colo, galera. Dei uma água pro porquinho. Então, ele ficou agora com... Deixa eu ver. Fraqueza ainda, cara. Tadinho, galera. Tá tudo com fome, olha. Ah, ele come batata só, cara. Ó, tem outro porquinho aqui. Nossa, porquinho vermelho. Que da hora. Deixa eu ver. Ó, que é isso aqui. Olha, galera. Isso aqui é milho. Que legal. Eu posso fazer uma plantação de milho. Eu vou levar um porquinho marrom pra mim. Eita! Morreu um zumbi aqui do meu lado, véi. Otaro. O que é aquilo lá? Vocês estão vendo o negócio lá no anjão, galera? Eita, será que tem uma construção lá? Galera, olha só que eu consegui encontrar. É um Indy Mill. Uma casinha deve ser de algum nativo. Ah, mano. Preciso ir lá. Vou nadar com os peixinhos, véi. Que da hora. Tem uma raia aqui, né? Eu não quero brincar com ela. Ai, me deu dano. Me envenenou, lazarenta, véi. Galera, eu tinha achado uma parada dessa uma vez, porém eu não cheguei a explorar. Será que tem alguém morando aqui, mano? Ih, já tô com medo já, véi. Cadê a porta? Ó, tem uma porta. Eita, que isso aqui? Stone Mill. Olha, galera. Mano, que da hora. Esse grenagem aqui, véi. Que isso? Caraca, achei dos itens aqui boladão. Mano, que legal, véi. Eu vou levar esse aqui também embora, ó. Que é um millstone. É uma stone de sei lá do que, véi. Vou levar embora. Eu tô achando que essa parada aqui é de moer, sabe? Eu posso moer o ferro. Ah, galerinha, ó. Vou levar embora, cara. Porque eu gostei bastante desse weed mill aqui, véi. Eu posso fazer um moinho de vento, que vai ficar bem legalzinho, né? Aí não precisa se craftar, tá ligado? Eu quero tentar levar dois porquinhos pra casa, porém eu só fiz aqui um laço, cara. Então, olha só. Vamos pegar esse porquinho. Você vem comigo. Eu queria outro porquinho. Ó, tem outro ali na frente. Tem dois. Aí, porco pesado, viu? Tá, coloca esse porquinho no chão. Pega isso aqui. Pera. Ah, não dá certo. Não dá pra colocar um em cima do outro. Ah, véi. Ó, esse aqui é mais pequeno. Deixa eu ver. Aí, deu certo. Coloquei um porquinho montado em cima do outro, galera. Agora eu pego o laço. E eu posso trazer dois porquinhos de uma vez com um só laço. Vem, 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 vem. Ó, tem mais outro aqui. Me siga. Aí, deu certo, galera. Deu certo, mano. Eu vou conseguir levar bastante porquinho pra casa em uma só viagem, né? Mano, eu não tô puxando os porcos mais. Os porcos tão me puxando, véi. Olha isso. Eita, o porco dormiu em cima do outro. Tá acontecendo aqui? Tô entendendo mais nada. Ah, galera, é o seguinte, mano. Acho que não vai dar certo. Melhor pegar o porco na mão mesmo. Eita, senhora. Tá acontecendo aqui, véi? O porco deu a louca ali, mano? Galera, vamos ter que pegar porquinho por porquinho e levar embora. Cara, porque o laço não tá dando certo. Olha, mas é uma tataruguinha. Que da hora. Deixa eu levar esse porco embora. Vem tranquilo, vem tranquilo. Não me safoba, não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Caramba, se afobou já. E bom, galerinha, voltei aqui, mano. Olha só, consegui achar três tipos de vaca e coloquei aqui no cercadinho. Olha só o tamanho disso aqui, véi. Que bonita. É muito linda, né? Eu também consegui pegar três porquinhos. Olha! Nasceu um porquinho porque eu tinha colocado só três, galera. Que da hora, mano. Depois eu tenho que fazer aqui um cercadinho pra poder alimentar eles, né? Eu também aproveitei, galera. Fiz aqui um pedacinho do caminho, olha só. Ficou bem bonitinho, né? Coloquei terra grossa e também cascalho. Mano, olha só que ponte bonita, galera. Eu também coloquei aqui algumas slabs de terra, cara. Que é bem facinho, ó. É só colocar terra no inventário, ó. Que dá slab. Tem que ser terra, né? Deixa eu ver. Olha só, galera. É bem facinho de fazer, né? E o melhor disso, galera, é que ela também nasce grama, cara. Fica bem legal, ó. Esse aqui nasceu grama. Daqui a pouco vai nascer grama em tudo. Eu tô pensando, sinceramente, galera, de ir no próximo episódio fazer um armazém pra mim, cara. Porque eu não aguento mais ficar com o vento alotado, mano. Ah, essa parada aqui, ó. Eu posso colocar em cima da minha casinha. Será que vai ficar legal? Eu vou colocar mais ou menos aqui, galera. Coloquei... Ah, mas ficou meio zoado, velho. Em cima do treinado não vai dar pra pôr, galera. Então eu acho que vai dar pra colocar em cima da cerca. Deixa eu ver. Vou colocar essa parada aqui. Aí, ó. Perfeito. Isso aqui eu vou conseguir ver a direção do vento, né? Olha lá. Começou a girar o negócio. Que da hora, né? Bom, galerinho. O vídeo vai ficando por aqui, cara. Se você gostou, deixa o seu like, velho. Porque isso é muito importante pra mim, né? E também se inscreva no canal pra você poder acompanhar os próximos vídeos dessa série, beleza? E, cara, olha só que bonitinha a nossa fonte ficou, velho. Olha isso. Ficou muito top, né? Mas é, galera. Eu vou ficando por aqui, mano. Um grande abraço e falou! Uhul!